O comando Cordova Help é utilizado para obter ajuda sobre os demais comandos da interface de linha de comandos do Cordova, ou Cordova CLI. Sua sintaxe é a seguinte, Cordova Help e o nome do comando sobre o qual desejamos obter ajuda, por exemplo, Serve. Aqui eu estou dizendo que quero obter ajuda sobre o comando Serve, e o Cordova CLI vai exibir para mim as informações sobre esse comando. Neste caso, a sintaxe do comando e algumas informações sobre o seu funcionamento. Existem ainda outras sintaxes alternativas para esse comando, como Cordova "-h", e o nome do comando. E ainda, Cordova, o nome do comando, seguido de "-h". O resultado é o mesmo. Dessa forma, caso tenhamos dúvidas sobre algum dos comandos do Cordova CLI, podemos executar o Cordova Help e obter informações sobre eles. Dessa forma, o Cordova CLI, pode executar o Cordova CLI.